é, eu diria que é o pior ano da história do Flamengo claro que se você olhar para times horrorosos que o Flamengo já teve e situações em que esteve até ameaçado de rebaixamento, escapou na última rodada você pode dizer que esses aí são piores mas se você comparar expectativa e realidade nunca houve uma frustração tão grande para uma torcida como a do Flamengo igual a desse ano porque o Flamengo perdeu tudo que disputou e o Flamengo conseguiu inclusive dar títulos inéditos aos seus adversários o Palmeiras nunca tinha ganho a Supercopa do Brasil ganhou o Independiente Del Valle nunca tinha ganho a Recopa Sul-Americana, ganhou o São Paulo nunca tinha ganho a Copa do Brasil, ganhou tudo em cima do Flamengo então apesar do respeito que todos esses adversários merecem, a perda seguida e sem parar contínua dos títulos desse ano, mostra que realmente é a conta da incompetência do Departamento de Futebol no Flamengo do amadorismo do Departamento de Futebol no Flamengo cobrou a sua conta chegou aqui, apresentou e disse ó, meu amigo, agora paga e tá sendo muito duro pro Rubro Negro ter que pagar essa conta dessa maneira ainda mais seguido de um ano em que ele foi campeão da Copa do Brasil da Copa da Libertadores então, ninguém me convence de que se o Dorival tivesse ficado, a história seria diferente não tem como não ser diferente Vitor Pereira e o São Paulo perderam tudo eu duvido que o Dorival perdesse tudo ele podia não ganhar o Mundial provavelmente não ganharia ele podia talvez não ganhar a segunda Libertadores mas certamente iria mais longe e por aí vai, entendeu? porque o roteiro desse filme de não renovar com o Dorival e perder a Copa do Brasil pro Dorival é o creme de la creme dessa incompetência toda porque é assustador o Departamento de Futebol do Flamengo hoje em dia é assustador ele sustentou-se na época do Jorge Jesus porque o Jorge Jesus tomava conta de tudo então não tinha ninguém que se metesse e ainda tinha lá o tal no Pelaipe que também fala-se muito mas é muito bom vamos dizer, no meu tempo de repórter se chamaria de supervisor é aquele cara que resolve os pepinos que faz o elo entre os dirigentes e o time e o técnico essa química funcionou lá atrás saiu o Pelaipe, saiu o Jesus e a coisa veio só piorando o Senna ainda foi campeão brasileiro na esteira daquele time de Jorge Jesus jogando cada vez menos do que já tinha jogado e dali pra frente só com a chegada do Dorival o resto, todo mundo foi fracasso e fracasso grande não foi pouco não fracasso grande goleadas, entendeu? time que não dava nem gosto de ver jogar até chegarmos ao São Paulo e aí chegamos a uma situação também que é a prova em contexto da incompetência do amadorismo do departamento de futebol do Flamengo o São Paulo vai ser demitido a gente pode estar conversando aqui e ele já está demitido o que eu sei é que ele só não assinou a rescisão ainda porque faltam detalhes da forma de pagamento da multa rescisória desses 16 milhões ele naturalmente quer receber mais rapidamente e o Flamengo tenta empurrar em parcelas a perder de vista o que está faltando é isso e aí eu pergunto e como é que fica o Flamengo nas últimas 15 rodadas do brasileiro quando ele terá que lutar por uma vaga na Libertadores que no momento ele não tem quem vai ser o técnico? Ah, vai ser o Tite mas o Tite já disse que só dirige no ano que vem como o Flamengo vai disputar esse final do campeonato brasileiro no qual ele ainda pode pelo menos ganhar uma vaga na Libertadores já imaginaram o Flamengo com esse custo todo que tem 100 a Libertadores ano que vem? Será que o Tite vai se animar a vir para um time que não vai disputar a Libertadores ano que vem? O Tite que certamente se vier vai vir sedento de títulos para recuperar aquela aquela condição prestígio que ele tinha de melhor técnico brasileiro da atualidade eu não sei o que eu sei é que o Flamengo realmente se atrapalha todo cai tropeçando nas próprias pernas e a gente vê que a coisa não muda para começar a mudar tinha que começar a mudar o departamento de futebol inteiro demissão Marcos Braz demissão de Bruno Spindel demissão de Fabinho Soldado de Juan gente o que faz o Juan de Gabriel Skinner e todos eles e aí eu começaria com um cara que outro dia deu uma entrevista para a Flá TV e disse olha eu poderia ser o head coach eu não posso ser o treinador porque eu não entendo o bastante de futebol mas eu posso ser o head coach porque eu entendo o bastante de organização esportiva Bernardo Rezende o Bernardinho que é técnico do time feminino de vôlei do Flamengo ele disse isso na Flá TV pergunta se algum dirigente repercutiu isso esse é o grande problema eu não entendo eu acho que e nãoplus que é melhor Obrigado.